bora estamos aqui mas vamos pra onde conhece o terreno aqui mais ou menos pra cá cadê o que joga de light tank é muito guerreiro uma vida baixíssima o cara nível 6 acaba com partida de nível 8 o cara não tem canhão pra perfurar nenhum tanque pesado pode também fora nossa o tamanho do campo do cara aqui porra mas o maior que o pai é o iso 152 cara 12 se duvidar estão usando o beli 10 beli 10 saiu um tiro dessa porra é selástica da 900 de dano café agarrado aqui a opção de um tag lá do outro lado sei esse canhão e decisivo não é o canhão original não mas beleza o o o o o poder o o o the o o o o o o Ah, milhão. O negócio é só não bater na pedra. Porrada comendo aqui. Dois espotados. Olha lá em cima, lá temos. Na esquerda, olha. Não, lá não aparece não. Aparece. VK-36, aviação anterior a Steiger aqui. Nossa, 700 de dano. Recocheteou. Puta, recocheteou. Não acredito nisso. Toma. Morre, puta. Panther 2, Jack Panther 2, na verdade. Um tanque nem chegou na C. Porra. Não precisa dar grudada em mim, não. Olha, tem outra ali, tem um médio ali. T-44. Eu vi, eu vi, eu vi. Virando ele. Ele vai vir pra cá, ó. Errei. Pega ele. É o T-44 Russo mesmo. Nossa, não penetrou. O T-44 é um soviético mesmo. Não. Os igual do War Thunder. Vou pegar ele, velho. Vamos atrás daqui. Vamos atrás, velho. Flanqueia pelo outro lado. Flanqueia pelo outro lado. Sim, sim, sim. Acertei. Pega aí. Tem outro lá no fundão. Ferdinand. Entramos na metade inimiga. O que foi que você fez no documentário? Ah, levanta a torre, porra. Caralho, tem dois Light aí, se liga. Bom, você morreu, o T-44 morreu e o outro Light morreu, e agora fodeu, eu tenho um Bulldog. O cara tá bem mesmo aqui. Nossa, errou. Filho da p***, filho da p***, se ele meter a cara aqui ele morre. Acabou a partida porque você ganhou, eita p***. Cara, eu ganhei mais um tiro e eu matava ele, mais um tiro e eu matava ele, tu matou um? Tu matou dois, né? Matei dois. É, eu matei um. Dois VK-36, diga-te-passagem, um H versus P. Peguei um Jack Panther por trás, deu um tiromba gostoso nele, 192 só. Eu matei aquele outro. O T-44 tomou, dois anos de vez, deidando pra caramba. É isso aí, foi boa, foi boa, foi boa. Vai ter que comparar, depois ele comparar essa partida aqui, depois com uma partida do Tigre mortando pra ficar maneiro. Tchau.